Música Mais um aniversário da querida radialista Dejane Santos que está celebrando a vida, porque celebrar a vida é tudo, né? Ah, é verdade, Jô. Fico muito feliz de te receber aqui, receber os meus amigos, né? Isso foi uma surpresa, né? Que a Denise aqui do Pão de Queijo fez pra mim. E eu fiquei muito feliz aqui de receber os amigos, como você e os demais que estão aqui. E olha, aniversário a gente tem que comemorar mesmo. Curtir, né? Curtir, porque é uma dádiva de Deus, é um presente estarmos vivos, né? Ainda mais saber que temos amigos, que somos amados, né? Isso é uma felicidade que não tem preço. É verdade. Como é que você se descobriu radialista? Me conta um pouquinho da sua história, vai lá. Jô. Era um sonho? A minha história é muito diferente. Não. Você imagina que eu pensava em ser advogada. Era o meu sonho ser advogada. E no entanto, me apaixonei pelo rádio, me apaixonei pelos ouvintes, né? Já pensou? Eu falo assim, olha, hoje eu quero comemorar meu aniversário com vocês, meus amigos de hora de almoço, né? Hoje eu recebei muitas ligações, muitos presentes dos ouvintes. Isso me deixa muito feliz. Tempo já? Vai fazer o ano que vem 15 anos. Já? Tudo isso? Tudo isso. Tá quase chegando perto de mim, ainda sou mais velha. Agora pode revelar a idade? Ô, Jô, não faça isso comigo. Você pode, né? Olha aqui, a menina tá enxuta. Dá licença, conta tudo. Gente, vou fazer o seguinte, vou ficar devendo isso pra vocês, tá? Mas eu tô na casa dos 30, tá? Ah, tá bom demais, filha. É, eu não cheguei nos 8, não. É só nos 30. Agora com esse corpite, com essa pele, ninguém acredita que ela já tem um rapaz dentro de casa. 22 anos. Que é maravilhoso, que é o seu companheiro, né? É, o Luan. 22 anos, viu, gente? Eu tenho um filho de 22 anos. E graças a Deus, é um grande presente de Deus. Eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz. É, muito feliz mesmo, porque eu tenho uma boa família, graças a Deus. Meu trabalho também é muito bacana. Bons amigos, né? Então isso já me traz, assim, uma satisfação muito grande. Pois é, e é só o que a gente quer, né? Bons amigos, uma boa vida em família, com saúde, com paz. Paz no coração, porque a gente merece muito. E a gente quer desejar aqui pra você toda a felicidade do mundo. Você merece. Você é uma amiga querida, especial. Sinta-se abraçada pela equipe do programa da Jô, tá bom? Obrigada, Jô. E pra todos os ouvintes, olha, um beijo, tá bom? Pra todos que também assistem a Jô, também, olha. Beijão que eu sei que é na hora do almoço também, né? Isso é. Aí, ó. Juntinhas e misturadas, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Jô. E vamos nos divertir, né? Pois é, porque ela escolheu um tema bem legal, bailão sertanejo. É, vai ser... Aqui a festa é de barzinho mesmo, sabe? É como se a gente estivesse num barzinho e fosse dançar, entendeu? Aquela festa, aquele barzinho que tem música pra dançar aqui e ficar bem à vontade. Então pronto. Vamos lá, curtir! Tô morando só, agora é só alegria Vai rolar em casa, rola quase todo dia Mulherada de biquíni na piscina Tomando whisky, é tipo pra entrar no clima Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber A vida é minha e é assim que eu quero viver O dia de mulher com as tempestades